...para a nossa proceder à leitura da ata da reunião anterior. Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Assembleia. Agora, duas horas e dez minutos, falamos ao vivo aqui do plenário, onde foi iniciada a instantes a reunião ordinária de plenário. Na pauta está prevista a votação de onze requerimentos. A presidência dos trabalhos, deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia. E, neste momento, é feita a leitura da ata da reunião anterior pela deputada Leninha. Vamos acompanhar. Professor Clayton, às 14 horas e 15 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Zé Rey, segundo o secretário Aditok, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados o projeto de lei número 2.428 de 2021 e os requerimentos número 7.119 de 2020, 7.370, 7.393 a 7.402 de 2021. Proferem discursos os deputados Marquinhos Lemos, Noraldino Júnior, doutor Jean Freire, André Quitão e professor Clayton. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, com apreciação de requerimentos. Anunciada a votação do requerimento número 4.594 de 2020, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria o deputado Fernando Pacheco e a deputada Andréia de Jesus. Submetido a votação nominal é o requerimento número 4.594 de 2020, aprovado. Ato contínuo, são submetidos a votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos números 4.661 de 2020, na forma do substitutivo número 1, 4.853 a 4.929 de 2020, este na forma do substitutivo número 1, 5.707, 5.835, 5.909, 6.292 de 2020, este na forma do substitutivo número 1, 6.300, 6.303, 6.396 de 2020. A seguir, faz uso da palavra para a declaração de voto a deputada Andréia de Jesus, após o que? Sucintam questões de ordem a deputada Andréia de Jesus e o deputado Bartô. Isto posto, a presidência verifica de plano a inexistência do coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Obrigado, deputada Meninha. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputada Veninha. Obrigada, presidente Arantes. Uma boa tarde, caros colegas parlamentares, os que nos acompanham pela TV Assembleia, aos servidores desta casa. Há muitos dias, esse parlamento vem fazendo debate sobre a vacinação em Minas Gerais e sobre a grave situação de saúde pública que nós estamos vivendo. O que me motivou também usar esse plenário veio de uma demanda e de um apelo da cidade de Uberlândia. A vereadora Dandara, mulher negra de periferias lá de Uberlândia, esteve no nosso gabinete. O depoimento e o pedido dela se somam a milhares de pedidos espalhados por esse Estado com relação ao processo de vacinação aqui em Minas Gerais. Ontem eu tive a oportunidade de participar de um debate onde o pesquisador Rodrigo da Funed compartilhou do mesmo espaço comigo para a gente procurar respostas para a inoperância do governador com relação à Funed. A Funed tem expertise, tem corpo técnico, a Funed tem capacidade científica para colocar Minas Gerais em outro ranqueamento nacional, no caso da produção de vacinas. A Funed, nos seus 114 anos, vem produzindo inclusive a vacina meningocóstica C, que atende o Brasil inteiro, e a Funed inclusive teve um bilhão de receita própria o ano passado. O que falta é vontade política. Sabem por quê, minha gente? Esse um milhão da Funed foi para o caixa único do Estado. Esse recurso, na nossa avaliação, deveria ser reinvestido no processo de pesquisa, na produção da vacina. E a gente não consegue compreender por que esse Estado, assim como fez São Paulo com o Instituto Butantan, assim como o Terrafio Cruz, todos empenhados em acelerar o processo de produção de vacina, para que a gente tenha um processo de universalização nesse Estado de Minas Gerais, para que cheguem vacinas em todos os pequenos municípios. Outro dia, eu fui em um município que a logística de transporte de 14 doses chamou a atenção mais do que a quantidade das vacinas ofertadas para aquele município. Imagine um município de quase 8 mil habitantes receber um lote de 14 doses de vacina. Quer dizer, a gente chega a ser vergonhoso uma estrutura de Estado que consegue fazer com que um município de quase 8 mil moradores receba somente 14 doses. Nós estamos falando de um bilhão de receita da Funed. Então, é uma fundação, como eu já disse, com expertise, com corpo técnico, com capacidade instalada para produzir vacina, e não há vontade política para definir que o Estado de Minas Gerais saia dessa situação que se encontra. Desde o início da pandemia, a gente está vendo esse processo de debate do papel e da importância da Funed para o momento que nós estamos vivendo. E mais do que isso, poucas pessoas, inclusive, a gente disse aqui que o governador na campanha não sabia o que era a Funed, e muita gente associa a Funed também a esse trabalho com animais peçonhentos, a vacinas, mas desconhece essa produção, nós estamos falando de vacina do tipo C da meningite, que ela oferta para o país inteiro. O governador, quem na campanha já está falando que não sabia, agora deveria procurar investigar melhor o quadro técnico que tem as condições instaladas para, de fato, nesse momento tão importante de enfrentamento à pandemia, a gente colocar a Funed no centro da atenção. A Fundação poderia, desde o ano passado, de fato ter sido preparada para contribuir no esforço nacional pelas vacinas. Imagina Minas Gerais aparecer no ranqueamento nacional como o Estado mais célebre nesse processo de universalização da vacina, seria bastante interessante. E é por isso que a gente vem, mais uma vez, cobrar do governador e da sua equipe, olhem para a Funed, foquem na capacidade que ela tem e vamos ter um programa ousado de vacinação nesse Estado. E essa semana, o que chega de notícia é que a maioria dos municípios estão decretando lockdown, muitos municípios colocando também toque de recolher, inclusive Montes Claros, anteontem, tem um novo decreto de toque de recolher, porque o sufocamento do sistema já está colocando em risco a vida das pessoas. O colapso dos leitos de UTI, a baixa capacidade de fazer um atendimento tão urgente e necessário nesse momento. Com certeza, a Funed tem total condição de adequar suas plantas e produzir o que o SUS e o povo brasileiro precisam e o povo mineiro necessitam. Mas, para isso, precisamos do apoio político, dos parlamentares também dessa Casa, os investimentos financeiros. Ontem, a Assembleia devolveu 80 milhões, no ano passado, a Assembleia devolveu 300 milhões para o Executivo. E eu sinto que falta também nessa Casa uma cobrança do controle social. Os 300 milhões do ano passado foram, de fato, investidos na educação? Em que parte da educação esses recursos foram investidos? Os 80 milhões que a Assembleia destinou ontem para o Executivo, para a saúde, vão ser investidos em que segmento mesmo da saúde? Então, cabe a nós também, e eu cobro isso do presidente Agostinho, e da mesa diretora dessa Casa, que, além de fazer o gesto, que é importante para a sociedade, das economias feitas por essa Casa, devolver ao Executivo, cabe também a nós cobrar um plano de uso desses recursos para cumprirmos o nosso papel legislativo, que é do controle social, que é de saber para onde o dinheiro foi. Quando eu disse que a vereadora de Uberlândia trouxe uma demanda, a cidade está no vermelho, um colapso no sistema, um colapso nas vagas de UTI, e a vereadora Dandara nos chegou hoje pela manhã com a seguinte informação, o colapso do SUS na região do Triângulo Norte devido à pandemia. Um boletim divulgado, inclusive, pela Prefeitura Municipal de Uberlândia, do dia 23 de fevereiro, às 14 horas, afirmava que 98% dos leis da UTI e da rede municipal estavam ocupados e se acumulavam um total de mil mortes desde o início da pandemia. O Brasil ultrapassou 250 mil mortes. Não são números, são pessoas, são famílias, que são famílias que perderam mais de um ente querido e parece que a prioridade do governo federal de fato não é enfrentar a pandemia. É melhor tratar da questão do armamento, é melhor tratar da independência do Banco Central, é melhor tratar de uma PEC que quer desvincular os recursos do investimento na saúde e na educação do que tratar com seriedade o grave problema vivido pelo nosso país. A Dandara ainda coloca, ademais a reunião de articulação política após tratativas desse mandato, o secretário de Saúde do Espírito Santo, vejam bem, o secretário do Espírito Santo, o senhor Nésio Fernandes de Medeiros, forneceu 20 vagas de UTI para transferência imediata e ainda forneceu 22 ventiladores pulmonares. O que está acontecendo? Um outro Estado, num gesto muito solidário, fraterno, que deveria ser exemplo, está apoiando a cidade de Uberlândia, ofertando leitos de UTI e ainda por cima doando ventiladores pulmonares. O gesto do secretário deveria de fato também servir de exemplo para os nossos secretários do Brasil inteiro e no caso de Uberlândia, que a responsabilidade é do governo de Minas, o nosso secretário de Saúde, espero que essa mensagem chegue até ele, possa também ficar atento a esse gesto e complementar esse gesto. Sabe por quê? Porque não consegue o transporte para essas vagas de UTI e não consegue o transporte para trazer os ventiladores pulmonares. Por isso, a demanda da vereadora é que o Estado de Minas Gerais possa oferecer o suporte possível, viabilizando o transporte desses ventiladores pulmonares doados pelo secretário de Estado de Saúde do Espírito Santo. Então, nós estamos fazendo um apelo aqui ao secretário de Estado de Saúde, ao governador do Estado, numa ação e num gesto de solidariedade que o Espírito Santo tem tido com a cidade de Uberlândia, que viabilize o transporte desses ventiladores, mas também possa viabilizar as condições para a transferência das vagas de UTI ofertadas naquele Estado. Nós só vamos vencer essa pandemia com atos como esse, de união, de persistência, de solidariedade, mas, acima de tudo, de cuidado com a vida. Ela ainda coloca que o viabilizando o transporte aéreo de pacientes para hospitais de outras regiões do Estado ou mesmo para outro Estado. Então, nós estamos, mais uma vez, confirmando aqui que, por decisão do governador Zema, Minas Gerais segue nessa trilha caótica que se vê no nível federal do governo, na expectativa, inclusive, de algum milagre que supra a demanda de cobertura vacinal de pelo menos 70% da nossa população. E nós estamos acompanhando, inclusive, a variação genética, a variação do vírus, colocando mais riscos e mais ameaças para a população. Por isso, se torna inadmissível a omissão de autoridades governamentais mineiras nessa preparação da FUNED. Por isso, um apelo aos colegas parlamentares para que possa fazer pressão para que o governo olhe para a FUNED, que tem larga tradição na produção de vacina de soro, inclusive atendendo demandas nacionais. O Parque Fabril da FUNED, ele pode cumprir metas muito próximas a colocadas, inclusive, pelo Instituto Butantan, na produção de vacina para a COVID. Dotada de profissionais qualificados, de equipamento, ou seja, nós temos todas as condições para sair dessa situação que em Minas se encontra. O que as entidades, movimentos e lideranças pedem em seu manifesto, que tem feito, desse mobilismo que caracteriza a postura do governo perante o fornecimento da vacina para Minas Gerais. Não há justificativa, minha gente, para não potencializar a capacidade instalada da FUNED, praticamente ociosa na fabricação daquilo que pode ser decisivo na contenção da pandemia, que são as vacinas. Então, governador e secretário, eu quero encerrar a minha fala deste ponto dizendo que Minas Gerais espera ouvir de Vossa Senhoria, de Vossa Excelência, que Minas Gerais vai produzir vacina, que Minas Gerais vai priorizar a FUNED, que Minas Gerais vai valorizar os belíssimos profissionais que a FUNED tem e numa parceria, talvez, com o Fiocruz, com o Instituto Butantan, que a gente possa, de fato, não deixar os municípios abandonados, isolados, nas decisões que devem tomar para preservar as vidas. Porque é isso que nós estamos assistindo. Cada prefeito olhando a sua realidade, tomando as decisões políticas para guardar a vida dos seus munícipes, dos cidadãos e cidadãs de sua cidade. E eu gostaria, então, nesta tarde, de frisar a importância de seguirmos falando sobre isso aqui nesta casa, que tem um papel importante nesse reposicionamento do governo do Estado com relação a isso. Gostaria ainda de falar, ontem eu estive em Brumadinho, pela manhã, é importante retornar no lugar do crime da Vale, saber como é que estão as famílias destroçadas, destruídas, psicologicamente afetadas. Muitas famílias também perderam seus entes pós o crime da Vale, o rompimento da barragem, dois anos de rompimento, e ainda há sinais da morte, da destruição naquela região. Ouvindo as famílias e essa relação com a Vale, nos deixa muito triste esse acordo tão festejado pelo governador e por muitos parlamentares aqui, um acordo que não incluiu os atingidos, um acordo que trouxe recursos para o orçamento, mas que fala somente em obras, construção de pontes, asfaltos, rodoanel, mas não fala de reconstrução da vida das pessoas, da capacidade produtiva que foi destruída pela lama da Vale. Pouco se fala nesse acordo de dois rios que foram mortos pela lama da Vale, das muitas vidas que foram destruídas ao longo do caminho dos rios para Alpeba e do Rio Doce. Então, nós estamos falando que, de fato, é preciso serenidade, mas, acima de tudo, é preciso haver solidariedade. Não podemos reduzir um acordo em sobras físicas quando há necessidade de cuidar também da vida dos atingidos e atingidas lá da região de Brumadinho. Então, normalmente, quando passam-se muitos anos, esquecem-se as pessoas, esquecem as vidas que foram, além dos rios que nós falamos, há 272 pessoas que foram assassinadas pela Vale nesse crime, mas a vida de milhares de pessoas que tiveram seu sistema de produção, seu modo de vida destruída pela ação dessa mineração aqui em Minas Gerais. É lógico que tem outros assuntos. No encerramento do ano parlamentar, nós fizemos o debate, eu ouvi outros parlamentares comentando de outros assuntos que nós fizemos algumas denúncias no ano passado, a questão da fusão da EMATEC com a IPAMIG, a mudança da presidência da empresa, que vem com viés muito mais de privatização e fusão do que o debate sobre o desenvolvimento rural do Estado. Enfim, outros assuntos que terem outra oportunidade de debater neste parlamento, na certeza de que aqui a gente cumpre o papel de trazer o bom debate, de fazer as reflexões e buscar saídas, junto com o governo, para que o povo pobre possa ter prioridade nas políticas públicas, porque aqui viemos para fazer defesa daqueles que nos trouxeram até aqui. E em nome desse povo dos mais baixos, empobrecidos, é que a gente está atento a toda a movimentação política, porque essa movimentação que nos trouxe aqui tem que nos manter firmes no propósito da defesa da vida, dos mais pobres, dos que vêm de baixo, daqueles que poucos tiveram representação nesta casa. Uma boa tarde, presidente, caros colegas, e muito obrigada. Muito obrigado, deputado Veninha. Com a palavra, deputado Fernando Pacheco. Com a palavra, deputado Fernando Pacheco. Na sua ausência, deputado Bernardo Mucida. Com a palavra, deputado Bernardo Mucida. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Me ouvindo? Senhor presidente. Perfeitamente. Senhores deputados, senhoras deputadas. Hoje eu falo aqui diretamente do município de Santa Maria de Itabira. Durante essa semana, nós já tivemos oportunidade de falar sobre as chuvas que, infelizmente, destruíram parte da cidade de Santa Maria. E eu voltei aqui na data de hoje para acompanhar de perto o trabalho de reconstrução que precisa ser feito. É um testemunho que eu considero importante dar aqui sobre a dificuldade que o município vive. Santa Maria é um município pequeno, que tem uma arrecadação ainda também pequena, e que precisa muito, presidente, do apoio do governo do estado, do governador Romeu Zema e das estruturas para que a gente possa reconstruir aqui. Andando pelas ruas, infelizmente, ainda tem muito a ser feito. Eu vi agora, hoje pela manhã, um decreto que vai antecipar o ICMS para Santa Maria no valor de R$ 70 mil. Ora, isso é muito pouco para reconstruir o município. Isso não dá para quase nada. Eu tive a oportunidade de falar ainda ontem, e eu quero reiterar aqui. Santa Maria é um município que é cortado para o Rio. Normalmente aqui usam-se quatro pontes, uma foi totalmente destruída e, nesse momento, apenas uma das pontes está podendo ser utilizada. Então, a gente precisa que o governo do estado ajude o município para que essa situação, para que a normalidade volte o mais rápido possível. A cidade está renascendo aos poucos, mas ainda a gente precisa desse apoio. Eu quero também deixar aqui um apelo em relação à antecipação da Covid, da vacina da Covid. Por quê? Nós estamos com muitas famílias desalojadas, desabrigadas, e essas pessoas estão todas compartilhando o mesmo espaço. Estão aqui em uma escola, uma escola que, nesse momento, não está tendo aula. Mas, quando as pessoas ocupam o mesmo espaço, fazem as refeições em conjunto, dormem, compartilhando uma mesma sala, o risco de transmissão da Covid se torna ainda maior. Então, eu fiz esse pedido ontem, eu quero reiterar hoje ao governador do estado, à Secretaria de Saúde, em relação à antecipação da vacinação da Covid para os desalojados. Eu sei que a chuva provocou danos em vários municípios de Minas, mas eu estou aqui testemunhando, pessoalmente, o estado de calamidade aqui. O município já decretou a calamidade pública. Obviamente, com isso, a gente abre a possibilidade de buscar recursos estaduais e federais, mas a gente faz esse apelo para que haja rapidez, para que haja celeridade. Eu quero dizer aqui, mais uma vez, sozinho, o município não vai conseguir se reestruturar. Por isso, eu peço, uso a tribuna aqui da Assembleia, faço uso desse espaço para ser uma voz de Santa Maria e para poder levar à aflição dessas pessoas. São pessoas trabalhadoras, é município que tem tradição no meio empresarial, mas que, nesse momento, diante da tragédia que abateu pela cidade, precisa muito e urgentemente do apoio. Então, além da questão das vacinas, que a gente já tratou da antecipação do ICMS, eu quero também fazer esse apelo em relação a recursos para reconstrução da estrada, da cidade, perdão. Eu falei das estradas, porque nós estamos também com problema nas estradas de acesso. As máquinas da Vale e da Prefeitura de Itabira, que têm ajudado muito, estão ajudando a limpar. Mas nós tivemos boa parte de toda a infraestrutura das estradas rurais danificadas, então, a gente precisa de máquinas para ajudar. Nós tivemos, na própria zona urbana, um bairro completamente destruído. Agora há pouco, eu estava ali no bairro do Lambari, que foi tomado pela lama, a gente precisa desse apoio. Várias famílias perderam tudo, perderam seus eletrodomésticos, camas, sofás, colchão, roupa. É uma verdadeira cena de guerra. O município, então, precisa de reconstruir as pontes, precisa de refazer o calçamento em vários trechos da cidade, precisa de gabião em alguns trechos do rio, precisa de muros de arrimo em alguns pontos. E, finalmente, uma situação que tem me chamado a atenção e me deixado em estado de alerta, que é a situação dos morros e das encostas. Santa Maria é uma cidade que tem uma grande encosta e ela continua instável. A defesa civil do federal esteve aqui e, infelizmente, deixou ali várias casas que não podem ser ocupadas. Então, isso também vai gerar um ônus ainda maior para o município. E é exatamente por isso que eu peço essa atenção especial do governador do Estado. Quero também pedir aos demais deputados, especialmente aqueles que estiveram aqui, e que viram com os próprios olhos a situação do município de Santa Maria, o apoio, no sentido de sensibilizar o governo estadual, o governador, sobre a necessidade de ajudar aqui. Sem, eu quero repetir isso, sem a ajuda do governo federal, sem a ajuda do governo do Estado de Minas, a situação vai demorar muito a se normalizar. É claro que o povo de Santa Maria é um povo lutador, um povo trabalhador, que tem caminhado pelas ruas, que está com as inchadas na mão, está com os carrinhos na mão, estão tirando a lama, que está no processo de reconstrução. Mas eu tenho certeza que, com o apoio do governo do Estado, com o apoio do governo federal, a gente pode antecipar isso e reestabelecer a normalidade na vida desse povo. Então, as minhas palavras hoje, presidente, especialmente para fazer esse apelo em relação à demanda do município de Santa Maria, porque eu sou testemunha da dificuldade que a cidade está vivendo. É uma cidade que é próspera, uma cidade de gente trabalhadora, mas que, nesse momento, carece e muito do apoio do governo do Estado. São as minhas palavras, presidente. Muito obrigado, deputado Bernardo Mucida. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Está muito bem. Espera aí, vou pegar o... Senhor presidente, senhores deputados, senhoras, deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia. Senhor presidente, eu tenho dois assuntos que julgo importantes para tratar na tribuna desta tarde. O primeiro deles, eu aproveito aqui a presença do deputado Cleitinho Azevedo, que o primeiro assunto se diz respeito à sua atuação parlamentar. Nós fomos surpreendidos pelo vídeo do deputado Cleitinho Azevedo, postado visitando a diretoria de apoio logístico da Polícia Militar de Minas Gerais, onde lá se encontra o senhor presidente cerca de mil viaturas que estão ali aguardando a liberação para serem entregues. E o ilustre colega deputado tem toda a razão quando disse que a ação de deputado é para fiscalizar. E assim também assina embaixo, porque é uma das cinco funções, não é apenas uma. Nós temos cinco funções que estão dentro do exercício da nossa atividade. Mas eu queria pedir ao ilustre colega deputado que quando se tratar de polícia militar, tenha um pouco mais de zelo na fala e nos encaminhamentos. Porque trata-se de uma instituição muito séria, uma instituição de 250 anos que procura sempre fazer o melhor, servir e proteger. Porque nós, durante a fala do lúcio colega deputado, no seu vídeo, diz que a função de deputado é essa aqui, de fiscalizar. E isso não vai ficar aqui, pode ter certeza. Não vai ficar, as viaturas não vão ficar lá paradas. Da mesma forma que V. Exª em 2019 fez lá em Betim, eu levei a Comissão de Segurança Pública, através de requerimento, obedecer no aspecto formal. E fomos lá, certificar também, lá no pátio em Betim, na empresa, onde, da mesma forma, a Polícia Militar seguia o trâmite normal, deputado Coronel Sandro. Um trâmite necessário. Então eu quero dizer ao colega deputado, que o senhor está de parabéns quando fiscaliza, quando denuncia os malfeitos. Mas ali, V. Exª não encontrou nenhuma malversação do dinheiro público, nenhum desvio de conduta, pelo contrário. O que V. Exª encontrou ali, das mil viaturas estacionadas, foi obedecendo aquilo que a lei determina que se faça. E é bom lembrar que o ilusso colega deputado havia sonado o comando da Polícia Militar, que não só franqueou a entrada do colega deputado, mas também esclareceu que existem etapas. Porque, primeiro, deputado Raul Belém, primeiro, o órgão que recebe aquela verba, que inclusive são de emendas parlamentares estaduais, federais e de convênios da própria instituição, é bom lembrar que existe toda uma etapa de preparação, deputado Cleitinho. Então, a etapa, ela tem que passar, primeiro, o recebimento da nota fiscal, a plotagem da viatura, o emplacamento, a inclusão em carga, a complementação de dados do SEAD, a instalação de rádio, instalação de chip de abastecimento e a instalação de GPS. Porque da forma que V. Exª faz o vídeo, induz quem está do outro lado assistindo, e é essa a mensagem que V. Exª transmite, como se aquilo tivesse sendo feito de forma atabalhoada ou que o senhor iria lá resolver. Um outro ponto, que é bom deixar claro, não se trata de matéria de competência do secretário de Segurança Pública. A Polícia Militar, o seu comandante-geral, tem absoluta competência para tratar dessas questões. Não passa pela Secretaria de Segurança Pública. Então, eu queria pedir, V. Exª, que quando o assunto for Polícia Militar, tem um pouco mais de zelo, de mais cuidado. Porque as viaturas serão entregues e o prazo do momento do recebimento da verba parlamentar, federal e estadual, até a entrega, é o prazo mais curto que a Polícia Militar está fazendo. Com qual objetivo? Ou o senhor acha que eu iria aqui, no auge do sexto mandato consecutivo, conhecedor do direito constitucional, conhecedor da lei que trata da improbidade administrativa, que é a Lei 8.429, barra 92, o senhor acha que eu iria ficar aqui, sentado no meu gabinete, assistindo mil viaturas paradas, sem cobrar, sendo que os meus companheiros e as minhas companheiras, que estão lá em Juvenilha, no extremo norte, Carneirinho, no Pontal do Triângulo, Espinosa, ou Formoso, lá no extremo oeste, aguardando a chegada de uma viatura nova, V. Exª acha que eu não iria fiscalizar? V. Exª acha que eu não iria cobrar uma resposta? Eu iria como faço e como cobro. Só que faço de forma diferente de V. Exª. Eu utilizo os instrumentos legais que o Parlamento coloca à disposição, as nossas prerrogativas e, além de ir no local, fazer vídeo, fiscalizar, aportar uns requerimentos e damos continuidade ao ato fiscalizatório até que haja uma solução de forma, eu diria, séria, transparente e robusta. Então, eu, mais uma vez, faço um apelo à V. Exª. Quando se tratar de Polícia Militar, tenho um pouco mais de zelo, que a Polícia Militar está ali fazendo o melhor possível, com o efetivo pequeno e, com certeza, eu achei que as informações que lhe foram fornecidas pelo comando da Polícia Militar seria desnecessário a ida lá. Não que o senhor esteja proibido. O senhor é deputado, o senhor entra em qualquer órgão público. Compete ao senhor fiscalizar os atos executivos, assim como os demais colegas deputados e deputadas. Mas era desnecessário, porque as informações lhe foram prestadas. E, quando se tratar da Polícia Militar, o senhor pode dar certeza que nenhuma via à tona. E, óbvio, nós não podemos comparar a atual gestão com a do governo passado. Aí sim, se o senhor for comparar, aí sim nós teremos problemas gravíssimos. Mas, mesmo assim, a Polícia Militar, por mais que ainda passou por aquele governo, um governo que eu diria que destruiu o Estado, ela sempre se manteve em pé, altaneira, defensora e prestadora de um serviço inigualável ao cidadão menino. Portanto, peço, Vênia, para que, Vossa Excelência, ao se tratar de adentrar a uma unidade da Polícia Militar, pode ter certeza, quem está ali está fazendo o melhor, está dedicando. Hoje mesmo, eu estive com o deputado João Leite, eu e o deputado João Leite destinamos emendas parlamentares para o serviço de ecoterapia prestado pelo regimento de cavalaria Alferi Tiradentes, o RCAT, o Regimento de Cavalaria, que é um belíssimo trabalho, a ecoterapia que presta serviços na área social, psicopedagógica, terapêutica, fisioterápica, através dos cavalos da cavalaria para crianças com problemas e com necessidades especiais, crianças, adolescentes. mais uma ação da Polícia Militar que extrapole muito a sua função constitucional. Então, presidente, feito essas considerações e acredito estar aqui fazendo de forma também respeitosa ao luxo parlamentar, mas fazendo um apelo, as viaturas serão entregues, mas serão entregues não porque V. Exª esteve lá cobrando, serão entregues no prazo, no prazo em que a Polícia Militar está encerrando. É muito trabalho que se tem quando você pega, não é igual o cidadão, a empresa privada pegou o carro ali e botou e vai andar. Não, nós estamos falando do poder público. E quando se trata de uma viatura policial, você tem uma série de etapas para serem vestidas do ponto de vista burocrático que a Constituição e as demais leis assim determinam. Um outro assunto, presidente, feito essas considerações, trata-se do pagamento da última parcela do 13º salário dos servidores públicos de Minas Gerais. Na semana passada, no dia 18 de fevereiro, este deputado, o deputado Coronel Sandro, o deputado subtenente Gonzaga, os nossos sindicatos e associações da Polícia Militar, dos bombeiros militares, dos agentes socioeducativos, da Polícia Penal, estivemos com, da Polícia Civil, estivemos com o secretário Igor Eto. E fomos lá cobrar o pagamento do 13º salário. E volto a repetir, deputado Coronel Sandro, o governo Romeu Zema tem que entender que pagar o 13º em dia não é favor, é dever, é direito do servidor público o pagamento do 13º salário. Receber o 13º salário é um direito do servidor público. E pagar em dia é um dever do governador Romeu Zema. Esperamos, deputado Coronel Sandro, que o secretário Igor Eto, que ficou de fazer uma reunião com o secretário de Fazenda e o secretário-geral do Estado, o senhor Gustavo Barbosa e o senhor Matheus Simões, ontem de ontem, na terça-feira, dia 23, para que pudesse ter condições de nos dar esse retorno. Esperamos que o retorno seja um retorno positivo, porque aquele anúncio do governador soou como se fosse um tapa na cara do servidor ao falar em pagamento de parcela de mil reais. Nós não aceitamos os servidores não aceitam parcela de mil reais. Por quê? Porque o servidor ganha um pouco mais de cinco mil, porque ele ganha dez, porque ele ganha quinze. Então, você vai castigar, você vai punir, porque o cidadão trilhou uma carreira, fez inúmeros cursos, galgou a carreira e aí você vai penalizá-lo. Governador Romeu Zema, as informações que nós obtivemos do sindicato, do sindicato, fisco, é que o senhor teve a entrada no caixa do Estado, o governo do Estado recebeu mais de cinco bilhões de recursos extras que entraram no caixa do Estado. Somente do socorro emergencial do governo federal foi da ordem de três bilhões. Depois, o outro acordo com a Vale permitiu um bilhão. Depois, o recebimento de precatórios e de acerto com outras empresas foram mais setecentos e oitenta milhões de reais. Ou seja, algo em torno de cinco bilhões entrou. E o que percebe, deputado Coronel Sando, é que o governo do Estado está fazendo caixa no lombo do servidor. Está fazendo caixa com o dinheiro do décimo terceiro. e agora restam apenas cerca de seiscentos milhões para quitar essa última parcela. Ou seja, governador Romeu Zema, pagar o décimo terceiro é dever do governador, é obrigação do governador. O servidor trabalhou, ele tem um direito na Constituição e, portanto, ele merece respeito e merece um pagamento. Esperamos que o secretário de governo, Igor Reto, possa nos comunicar e dar a nós, deputado Coronel Sando, uma boa notícia, porque todos nós estamos aguardando a resposta do governo do Estado quanto a quitação da última parcela do décimo terceiro dos servidores públicos de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Coronel Sandro. São Paulo. Todos eld力os de Minas Gerais. Obrigado, Obrigado. Obrigado, congressmann. Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde. Quero aqui reiterar, corroborando as falas do deputado Sargento Rodrigues, a respeito da reunião que nós tivemos com o secretário de Governo, Igor Eto, que iria fazer uma nova reunião com os demais secretários do Governo do Estado para viabilizar e nos encaminhar uma proposta diferente daquela que está colocada para o pagamento do 13º dos demais servidores do Estado de Minas Gerais, em especial dos servidores da segurança pública. E o governo, nós reconhecemos que está se esforçando, mas o profissional da segurança pública é um pouco diferente. é aquele que sai para o trabalho e pode morrer. Essa é uma característica que nenhum outro servidor tem, morrer em decorrência do trabalho e não de morte natural. Então, a gente espera que haja uma resposta satisfatória do governo, governo esse que tenha a nossa confiança, tenha o nosso apoio para a quitação total desse 13º, conforme combinado na reunião que tivemos a semana passada. Sr. Presidente, também fazendo alusão à fala do deputado Sargento Rodrigues, eu vou me referir à ação do nosso querido deputado Cleitinho, que tem a nossa admiração pela forma como ele conduz o seu mandato, fazendo uma fiscalização por todo o Estado, mas essa em relação à polícia militar eu acho que não foi feita de forma adequada. Quando se assiste o vídeo, deputado, dá a entender que a polícia militar está praticando alguma irregularidade, está mantendo indevidamente viaturas no seu pátio, sem encaminhá-las para o serviço operacional, como é o caminho natural. Então, o que nós gostaríamos era que V. Exª, que é tão franco, tão sincero, que pudesse se retratar com a polícia militar de Minas Gerais, pudesse realmente corrigir isso, porque passa a impressão que alguma irregularidade está acontecendo, e como o deputado Sargento Rodrigues bem especificou aqui, isso não acontece na polícia militar. Eu faço essa defesa porque já fui do alto comando da polícia militar, já ocupei lá, desde aspirante a oficial, desde cadete, todos os cargos do alto comando da polícia militar. E eu posso atestar isso para V. Exª. Então, é um pedido meu, se o Sr. V. Exª quiser fazer aqui agora, eu lhe concedo uma parte. O seu som está desligado. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, todos os deputados presentes, V. Exª, Coronel Sandro. Venho humildemente aqui para poder falar com você. Vocês interpretaram o vídeo da maneira que vocês viram, porque quem me mandou para me fazer isso foi a própria polícia militar. Em nenhum momento do vídeo, eu faltei com respeito com a polícia militar, até no final do vídeo eu estou com o comandante, onde o comandante mesmo fala que vai entregar. Em nenhum momento falei que eu, Cleitinho, vou entregar. No vídeo eu deixo bem claro quem é o governador que vai entregar, e que são emendas de deputados estaduais e federais. Em nenhum momento, aí é uma questão de interpretação, que vocês interpretaram da maneira que vocês querem interpretar. E eu vim aqui e peço desculpa pela maneira, então, que vocês interpretaram, porque vocês sabem muito mais de segurança pública do que eu. Como o Sr. mesmo pediu para me poder vir aqui retratar, eu estou vindo aqui humildemente retratar, mas dizer que eu não fiz com a intenção de querer queimar o filme da polícia militar, até porque a denúncia que eu recebi, que não foi nem uma denúncia, foi através da própria polícia que mandou para mim, os próprios comandantes que estavam lá no dia, me pediu para entrar, falou assim, pode fazer o vídeo, não tem problema nenhum você fazer o vídeo. Em nenhum momento eu faltei com respeito com o governador, com a polícia, ainda deixo bem claro, só esse governo é diferente, porque se fosse outro governo e ia ficar quatro, cinco anos, eu tenho certeza que esse governo vai entregar. E eu finalizo o vídeo com o comandante geral, que pega e fala, então, Cleitinho, a gente vai entregar. E eu deixo bem claro, eu agradeço aos deputados estaduais e federais, que eu falo que essas emendas são de bancadas. Em nenhum momento eu falei que eu ia entregar viaturas. Então, se de alguma maneira, V. Exª, juntamente com o Sargento Rodrigues, entendeu dessa maneira que eu faltei com respeito, eu tenho toda a humildade de pedir perdão, e pedir desculpa, que não foi a intenção, não. Eu até fui lá, Santo, porque foi um pedido da própria polícia que me pediu para ir. Eu recebi um vídeo de lá de dentro, quem filmou lá dentro é quem trabalha lá dentro, que me mandou. Então, Cleitinho, se você puder vir, eu fiz só a minha atribuição de fiscalização. E eu quero deixar bem claro que todos os vídeos que eu faço, através dos vídeos, eu faço todo o trabalho de requerimento também. Tudo que o protocolo manda fazer, eu faço, que é ofício, requerimento. Eu acho que todo mundo hoje usa as redes sociais. Eu sou um próprio fã seu, que eu sei que você usa muito Twitter, usa muito a rede social, e eu acho que a rede social é para todos os políticos, não é só para mim, não. Quem sabe usar, que use, eu sei que você sabe usar muito bem. Então, assim, eu só acrescento meu trabalho com as redes sociais. Eu quero deixar isso bem claro. E, assim, eu tenho dois anos de deputado, eu não tenho seis mandatos, oito mandatos, e com toda imundade eu nem quero ter, eu só vou para mais uma eleição, não quero participar de mais nenhuma. Eu acho que a gente está de passagem. Então, assim, fico muito feliz você poder me dar essa parte aqui. E peço novamente aqui, viu, para tanto o Sargento Rodrigues, nosso deputado aqui, que representa tão bem a segurança pública, e Vossa Excelência também, que eu tenho o maior respeito e carinho por você, se, de alguma maneira, o vídeo, na interpretação de vocês, não ficou legal, eu peço perdão, peço desculpa. Está bom? Muito obrigado, Coronel. Obrigado, deputado Cleitinho. Por mim, eu aceito as desculpas, mas, realmente, às vezes, as nossas falas nos conduzem a uma direção, a nossa intenção nos conduzem a outra, e as nossas ações nos conduzem a uma direção completamente oposta às outras duas. Porque, quando Vossa Excelência diz aqui, nós vamos até a Sejuspe para resolver esse problema o quanto antes, vamos fazer diferente. Eu falo isso para Vossa Excelência porque eu recebi um convite para estar amanhã na cidade administrativa, onde serão entregues muitas viaturas para diversos municípios. Então, assim, a gente que está do outro lado e tem o conhecimento da rede social, o que a gente pensa? Mas já vai entregar sexta-feira, por que o deputado está fazendo esse vídeo denúncia? Então, é só isso. Eu ainda acho que Vossa Excelência foi infeliz no vídeo, mas obrigado por ter se retratado com a Polícia Militar. Outro assunto, Sr. Presidente. Essa semana, eu acho que a maioria aqui que está no plenário acompanhou um vídeo de uma professora do Sistema Municipal de Ensino de Três Pontas, em que ela dava uma aula de história, aliás, diga-se de passagem, uma aula de história sofrível, mas não é sobre a aula de história que eu venho aqui comunicar. E nessa aula de história, ela faz uma ofensa ao presidente da República, difamando-o, ao mesmo tempo em que convida os alunos para que façam uma caricatura de palhaço aludindo ao presidente da República. O nome dessa professora é a senhora Ana Maria Pereira Lopes, lotação funcional na Escola Municipal José Vieira Mendonça, na Fazenda Figueira, em Três Pontas. E, avaliando a infelicidade do vídeo e da tarefa que ela teve a ousadia de passar para os seus alunos, eu só tenho a lamentar o fato de essa senhora ainda ter alunos no Estado de Minas Gerais. Porque o professor, ele é tão importante na nossa vida, ele é tão importante na sociedade, que ele tem que ter um tratamento dignificante, ele tem que ser respeitado e honrado como um herói. Agora, ações dessa natureza não são atos de professores, isso aqui é ato de militante ideológica que usa os alunos para fazer política, para manifestar a sua vertente política com aquilo que ela acredita ou não acredita, aproveitando-se o quê? de uma audiência cativa de seus alunos. Na fala dessa, eu vou chamá-la de professora, porque formalmente ela é professora, mas ela é uma militante política que não tem condições de estar em sala de aula. Nós fizemos a análise das palavras dela e vou ler só um trechinho. Aqui, aos 4 minutos e 53 segundos do vídeo. E eu coloquei do lado de cá um recorte de palhaço, cujo tema também é o palhaço, em alusão ao nosso atual presidente Jair Bolsonaro, que é um dos presidentes com maior índice de rejeição no momento. No momento tem que ser, porque ele é o único presidente mesmo. Qual outro que vai ter rejeição no momento, se não tem presidente? Até agora, com dois anos de governo, ele não tem nenhum processo para a economia, mentira, para a educação, mentira, para a cultura, mentira, enfim. E ela vai discorrendo aqui. Na minha avaliação, ela cometeu crimes, dentre esses crimes, está o de prevaricação, que é retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa da lei. Ela está lá para ensinar aluno. Não é praticar os seus atos como professora, para fazer política, ou injuriar, difamar qualquer autoridade que seja, ainda mais quando essa autoridade seja o presidente da República, ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, ou o presidente do Congresso Nacional. E nós também encontramos uma outra tipificação, que é a do artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, que diz, caluniar ou difamar o presidente da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime, ou fato ofensivo à reputação, que é onde nós acreditamos que ela seja enquadrada. A pena é de reclusão de um a quatro anos. Em decorrência disso, nós já encaminhamos hoje mesmo à Procuradoria-Geral de Justiça, a representação contra a professora, ou em face da professora Ana Maria Pereira Lopes, para que o Ministério Público apure todas as circunstâncias que a envolvem, e, se houver culpa, houver denúncia, que ela seja julgada de acordo com o que a lei vigente no Brasil diz. Mas, repito, professor tem que ser honrado e elogiado, militante político tem que ser afastado das salas de aula e da convivência com os nossos alunos. Outro assunto, senhor presidente. Hoje foi um dia em que caminhoneiros começaram um protesto lá na refinaria, lá na Regap, refinaria Gabriel Passos, seguir até a cidade administrativa, com previsão para terminar na parte da tarde. Os transportadores, os chamados tanqueiros, eles reivindicam uma redução no ICMS do Estado de 15 para 12. Muito bem. Lembrando que a incidência de impostos sobre os combustíveis, ela tem natureza federal e estadual. O governo federal, diante desse impasse, tomou duas medidas recentemente. Uma delas foi reduzir permanentemente, entra em vigor a partir de 1º de março, extinguir o imposto que incide sobre o gás. E, por dois meses, a partir de 1º de março, qualquer imposto federal sobre os combustíveis. E a outra medida foi estabelecer que os revendedores de combustíveis, os postos de gasolina, deverão, na nota fiscal ou no cupom fiscal a ser emitido, deverão especificar qual é a incidência de tributo de cada ente federativo, para que o consumidor saiba que ele está pagando imposto federal durante dois meses, zero. Imposto estadual ou até mesmo imposto municipal. E, lembrando ainda, senhor presidente, eu apresentei, apresentei a essa casa em... Vou ver se é no ano de 2020. Em 2020, eu apresentei uma proposta de lei que foi apensada a diversas outras que tramitam na casa sobre redução tributária, propondo, de forma escalonada, que a redução de impostos cobrados, impostos estaduais, cobrados sobre os combustíveis, chegue até o patamar de 7% para gasolina, óleo diesel e etanol. Muito bem. Por que isso é importante? O governo Romeu Zema foi eleito com uma de suas bandeiras, é um governo na economia que é liberal, e propondo reduzir a carga tributária dos mineiros. Eu acho que nós já estamos no momento de começar a discutir e implementar algumas medidas que impliquem na redução tributária, de forma gradativa e escalonada. Hoje, o brasileiro, de uma maneira geral, tem que trabalhar cinco meses para pagar todos os tributos, todos os impostos, diretos e indiretos. É uma carga tributária elevadíssima. E, na minha avaliação, já está na hora de um governo liberal econômico iniciar esse processo. E aí tem uma série de outras implicações, mas em algum momento isso vai ter que começar. Então, sim, eu sou solidário aos tanqueiros, àqueles que vivem do transporte para sustentar suas famílias e, realmente, a carga tributária é um pouco elevada e devemos caminhar nesse sentido para reduzi-la. Eram esses meus assuntos, presidente. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, deputado Coronel Sandro. Com a palavra, o deputado doutor Jean Freire. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas deputados aqui presentes, deputados e deputadas que estão trabalhando de casa, deputados e deputados. Obrigado, senhor presidente. Servidores dessa casa, público que está em casa nos acompanhando pela TV Assembleia. senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelos 250 mil mortes do nosso país por coronavírus. É regimental. Obrigado. 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 para os colegas deputados e deputadas, povo mineiro que nos assiste. Há um ano atrás, para ser mais preciso, no dia 26 de fevereiro, o primeiro caso no Brasil. 26 de fevereiro. No dia 28 de fevereiro, nós solicitamos, senhor presidente, audiência pública. Veja bem. Dia 26 de fevereiro, o primeiro caso no Brasil, em São Paulo. No dia 28, eu solicitei, o nosso mandato solicitou audiência pública para saber como estava o Estado de Minas Gerais, como estava se preparando para o enfrentamento para o enfrentamento a essa pandemia que chegava no nosso país e que teria no dia 5 de março, colhido o primeiro exame à suspeita aqui em Minas Gerais, no dia 6 e depois confirmado no dia 8 de março, na cidade de Divinópolis, companheiro Cleitinho. O primeiro caso em Minas Gerais. Esta casa foi a primeira casa legislativa do país a fazer uma audiência pública para tratar do tema. na Comissão de Saúde. Nós convidamos aqui o governo, convidamos a UFMG, colegas deputados e deputadas, Associação de Secretarias de Saúde do Estado de Minas Gerais, prefeitos, debatemos nessa casa. Ali foi dito que o Estado estava preparado de uma maneira alguns colocaram como parecia que não seria algo tão grave que estava para se chegar. No decorrer dos dias, dos meses, nós ouvimos várias frases tristes sobre a questão da pandemia, tipo é uma gripezinha, eu não pego com o meu porte atlético que tenho, e aí vai morrer mesmo, nós ouvimos frases desse tipo. Um desprezo pela vida, um desprezo pela saúde, principalmente pela saúde pública, nós começávamos a cada dia mais saber que não ia ser fácil um enfrentamento, porque a gente espera que em qualquer país, seja ele, deputado Cleitinho, de qualquer ideologia partidária, ideológica, qualquer questões ideológicas, que seja o partido ABC que estiver à frente da presidência, do governo, que esse caso seja enfrentado. E nós tivemos países que enfrentaram de maneira correta, outros não, e sai hoje o resultado. 24 do 2 de 2021, 250 mil mortes, 250 mil e 79, e 9, 10 milhões 326 mil e 8 casos confirmados no país. Minas Gerais, 18 mil 135 mortes, 862 mil 502 casos confirmados. ainda ainda sem colocar aí, deputado Cleitinho, a subnotificação. Eu disse ontem e repito aqui hoje, como médico que sou, quando eu coloco o dedo na ferida, não é para torcer, não é para piorar a ferida, é para curar, para somar força, para dar ideias, para dialogar. é preciso urgentemente que o foco se volte cada dia mais para o enfrentamento à pandemia. Nós estamos com a média, nos últimos dias, de 1.400 mortes, ontem foram quase 1.500 mortes, veja bem, e parou, parece que a coisa ficou banal, no início quando a gente via morrer 400 pessoas na Itália, a gente assustava, e alguns talvez olhavam assim, mas não é conosco, é lá, e aos poucos a gente foi vendo no Brasil crescer, crescer, crescer e crescer. Ainda é tempo de somarmos força. Essa casa sobre a presidência do deputado Agostinho Patrosi, fez vários gestos, vários gestos. Eu fico feliz de ver as universidades, quero destacar aqui a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, participando sempre aqui conosco, sobretudo de ver a reitora sempre nas mesas aqui, dialogando sobre o assunto, de ver essa casa destinar recursos para a universidade, devolver recursos para o Estado. Olha, quantos mineiros estão vacinados? Quantos brasileiros estão vacinados? É preciso que reforce, é preciso somarmos força para que a Funed possa vir também ajudar nessa luta. Ela já faz um papel importante, ela já faz o diagnóstico. quero destacar aqui que recebi nos últimos dias a questão de exames feitos no Estado de Minas Gerais e sabe onde se destaca o número de exames feitos? Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha em Mucuri, feitos na universidade. no início da pandemia a gente mandava o exame no dia, chegava lá, saía de madrugada, depois de percorrer as péssimas estradas, chegava em Diamantina e no mesmo dia à noite nós tínhamos o resultado, fazendo com que tirássemos do local destinado a tratamento de Covid-19 aquelas pessoas que estavam suspeitas e não eram o caso, mas não era confirmado, tirásse dali para uma enfermaria, diminuindo assim a chance de contaminação, colocando essas pessoas em contato com as famílias. E agora nós estamos nessas regiões que menos desenvolvem os casos demorando até 15 dias para ter o diagnóstico. Isso é triste, é difícil. Imaginem companheiros e companheiras, o que é entrar em uma enfermaria em um quarto de CTI com pacientes sabidamente de Covid-19, imagine o que entraram, às vezes pacientes idosos, sem acompanhantes, sem contato com as pessoas lá fora e muitas vezes eles só verem os nossos olhos, os nossos olhos por detrás de uma máscara, de um óculos, eles não veem nossa boca, eles não veem nosso cabelo, a gente entra totalmente paramentado e muitas vezes o único contato é esse. Ao encostar no paciente nós estamos com luva e nós precisamos todo paramentado, todo sem o contato com o paciente, pele a pele, colocar a mão, examinar o paciente, nós precisamos cada vez mais dos pequenos gestos humanizar o atendimento. Quantas vezes eu peguei esse celular e fiz uma chamada de vídeo para uma comunidade quilombola que tinha um paciente internado e não tinha outra fonte de contato com a família. Às vezes dias sem contato com a família. Essa casa aprovou vários projetos de leis, vários colegas deputados e deputadas se somaram, fizeram vários projetos de leis importantes para que nós pudéssemos humanizar cada vez mais esse tratamento, para que nós pudéssemos pensar naqueles que estavam lá fora, no isolamento social, nos artistas que foram os primeiros a ir para o isolamento e serão os últimos a sair do isolamento. Como estão sofrendo? Como estão sofrendo os artesãos às comunidades tradicionais? Eu espero que passado um ano deste início, do que veio a se tornar essa triste realidade, que nós possamos todos e todas esquecer as suas linhas ideológicas e pensar no que nos une. E o que tem que unir cada um e cada uma nesse momento é o enfrentamento a essa pandemia. Quem imaginava? Poucos imaginavam. E já falávamos há um ano atrás. Queríamos ter muitas mortes, queríamos ter muitos casos. casos. Eu disse há poucos dias aqui e repito, não por privilégio, mas o primeiro que deveria ser vacinado era o presidente para dar exemplo. Para dar exemplo. Não. É quem mais falou contra a vacina. É quem mais lutou contra a vacina. É quem não dá exemplo na hora de usar máscara. É quem fez de tudo para ter aglomerações. Então, seu presidente, é um ano que nós ainda temos que pensar em muito as nossas crianças fora das escolas e é preciso ainda que se mantenha porque mesmo que venha vacinar os profissionais de educação e as crianças que saem dali deputado Cleitinho vai para casa, vai para casa do avô, para casa da avó. Foram momentos tristes. Todos nós passamos. Todos sabem que eu passei pela doença, a família passou. Nesses momentos, tivemos momentos de ver que belo os profissionais de saúde vêm enfrentando essa pandemia. Mas são os que mais estão se reinfectando, senhor presidente. Então, eu peço aqui que todos e todas somem esforços para nós continuarmos lutando e cada dia mais. E não é o que eu queria, mas com certeza ainda vão morrer muitos brasileiros e brasileiras. Muito obrigado, senhor presidente, caros colegas, deputados e deputados. Com a palavra, muito obrigado, deputado do Eugênio Freire, com a palavra, deputado Coitinho Azevedo. desporar de oito minutos. Você desporar de oito minutos, Coitinho. Obrigado. Presidente, boa tarde a todos os parlamentares presentes, a todos os servidores dessa casa. E queria aqui dar os parabéns ao nosso presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, que a gente virou referência no Brasil inteiro, a Assembleia, não só o Agostinho Patrus, mas todos 77 deputados dessa casa que economizou durante o ano de 2020 e agora devolveu para o governo estadual, para o governo Zema, uma quantia de 80 milhões de reais. Acho que é de suma importância a gente poder fazer isso, a gente vira referência no Brasil inteiro e a gente sabe que não é mais que a nossa obrigação nesse momento de pandemia a gente poder cortar da própria carne, eu sei que cada deputado aqui fez isso, então é de suma importância a gente poder dar bom exemplo e até o próprio Augustinho Patrus deixou para indicar esse valor para vacina e eu acho importante por quê? Porque o próprio Senado agora já liberou que os próprios municípios e o Estado também possam comprar vacina, então esse dinheiro que era um dinheiro que não estava, quer dizer, o governo não estava esperando eles 80 milhões, pudesse pegar esses 80 milhões e comprar em vacina, a gente sabe que vacina hoje no país aqui é investimento, é investimento e é muito investimento porque a gente quer voltar à vida normal e para a economia voltar ao normal é só através da vacina, que cada mineiro aqui pode ser imunizado, então a gente pede que esses 80 milhões e o governo estadual possam usar ele em vacinas e quem sabe também a gente está vendo aí tem uma frente parlamentar que eu até participo sobre a questão da volta às aulas e para a gente voltar às aulas um questionamento que os servidores da educação pedem é para ser vacinado, talvez esses 80 milhões aí poderia ser também para a classe da educação, poderia poder vacinar cada profissional da educação, eu acho que daria para vacinar todos aqui no estado de Minas Gerais e com isso poder voltar às aulas normais não só as aulas normais mas o comércio voltar ao normal tudo voltar ao normal então com essa liberação que o senado deu o próprio STF deu que os próprios municípios e também o estado pode comprar vacina agora acho que até não precisa sobrecarregar o governo federal a gente sabe que é de competência do governo federal mas se o estado e os municípios puder ajudar é uma boa iniciativa de poder comprar essas vacinas para poder imunizar o quanto antes do nosso povo mineiro outra situação que eu queria falar aqui que é de suma importância a gente vê a classe política em vez dela andar para frente ela anda para trás infelizmente é uma classe política que não tem não tem mais valor nenhum para a sociedade e vem uma situação dessa agora do senado e do congresso com essa PEC da impunidade a gente sabe que essa PEC da impunidade eu queria alertar o povo brasileiro aqui porque que vai acontecer com essa PEC primeiro que já existe um projeto para acabar com o foro privilegiado esse projeto existe no congresso e no senado já tem anos que ia estar lá para votar e nunca coloca esse projeto para votar o que que é acabar com o foro privilegiado é acabar o que que vai acontecer um deputado se fez coisa errada ele vai ser preso é o que acontece hoje com esse foro privilegiado que vê uma flor de lixo que matou o marido e continua lá vê um senador que colocou dinheiro na cueca e continua lá se não tivesse o foro privilegiado esses cidadãos esses deputados eles estavam na cadeia que é o lugar deles então queria chamar a atenção que em vez de pegar é acabar com o foro privilegiado eles estão fazendo super foro privilegiado para poder fazer de tudo sabe o que um deputado o que um polícia quiser fazer pode fazer roubar ele não vai ser preso né ele pode matar ele não vai ser preso então queria chamar a atenção do povo brasileiro sabe para você que que votou em um desses deputados os 503 deputados você votou cobre esses deputados para não votar esse projeto não aprovar esse projeto os próprios senadores quem votou nesse senador também vai né num gabinete de senadores procura os senadores e não deixa votar esse projeto isso é um retrocesso para o parlamento isso é um retrocesso para a classe política até porque quem não deve não teme quem é político que entra na política de coração aberto de alma limpa ele não tem que temer nada não tem que ter foro privilegiado para não ao invés de acabar com o foro privilegiado para poder pegar esses caras que acabou com o país que tem muito político que acabou com o país tem muito político bom mas tem muito político ruim que destruiu esse país e fica usando foro privilegiado e a hora do momento de acabar com ele não vai fazer um outro agora né para dar mais ainda chance ainda de um cara que roubar continuar fazendo isso é a mesma coisa de um cara que quer entrar na política e está doido para entrar na política e está vendo isso o tempo inteiro falando ah o político roubou mas continuou ah não o político matou mas continuou aí o que que pensa eu vou entrar também é bom demais eu vou fazer isso também é isso tem que acabar gente sabe então peça atenção aqui do povo brasileiro sabe eu estou aqui vou colocar esse vídeo na rede social que você compartilha esse vídeo aí marque o país inteiro aí para para quê para não passar esse super foro privilegiado pelo contrário tem que fazer o contrário tem que pegar esse foro privilegiado é acabar com ele sabe o político quem não deve não tem não tem que ter medo de nada não se faz as coisas certas por conta acabou não tem que ter medo aí vem uma pouca vergonha dessa de envergonhar essa classe política eu fico envergonhado de ser político em uma situação dessa em vez de acabar não vai vai ainda dar mais força ainda está errado para uma mulher igual aquela flor de início que matou continuar solta continuar ainda trabalhando como deputada representante do povo como um cara que põe dinheiro na cueca como representando o povo isso precisa acabar acaba com o foro privilegiado para essas pessoas estar na cadeia ao lugar delas enquanto fica aí parando o país para ver Big Brother para assistir eliminação vamos eliminar essa turma aí vamos parar o país para eliminar o foro privilegiado é isso que precisa fazer as pessoas tem que ficar mais atentas você que é o patrão você precisa ficar mais atento na política sabe o que está acontecendo e você não está vendo enquanto alguns deputados alguns senadores estão querendo fazer um super foro privilegiado para quê? para roubar e continuar a política vocês estão assistindo Big Brother fica essa consciência para vocês aí preocupe com Big Brother preocupe com futebol mas preocupe com política também política faz parte da sua vida tá bom? eu queria finalizar aqui seu presidente falando da dona Semig junto com a Anel porque eu nunca vi uma situação dessa de inventar a bandeira a bandeira é só para roubar é para falar que tem que controlar porque o consumo pode ser maior do cidadão e o reservatório está vazio e agora primeiro que a Anel o ano passado pegou e tirou essas bandeiras essas bandeiras não estavam mais por causa da pandemia mas agora as bandeiras voltaram e a bandeira aqui em Minas Gerais está na amarela aí eu faço uma pergunta para vocês esse momento agora que é de chuva mês de janeiro fevereiro março final do ano choveu o tempo inteiro os reservatórios estão tudo lotados como é que ainda está na bandeira amarela tinha que estar na bandeira amarela parece que não tinha nem bandeira mas já que existe bandeira tinha que estar na bandeira verde por que não está na bandeira verde se o reservatório está tudo lotado tudo cheio é isso que eu não consigo entender então o que a gente pede que os órgãos competentes aqui inclusive a Anel para primeiro para poder notificar a Semiga e colocar na bandeira verde porque os reservatórios estão tudo lotados não é desculpa de reservatório vazio então que a Anel faça isso e o mais importante né Dona Anel que o mais certo mesmo que a pandemia não acabou vocês tiraram as bandeiras por causa da pandemia mas a gente acabou de falar agora 250 mil mortos então a pandemia não acabou então o que a gente pede ainda que tira essas bandeiras caso não consiga tirar essas bandeiras aqui em Minas Gerais aqui não tem que estar em bandeira amarela tem que estar na verde entendeu os reservatórios estão tudo lotado prova de ser que você vê aí muitas cidades aqui de Minas Gerais alagadas quer dizer que está tendo chuva está tendo água se é desculpa esfarrapada se é para roubar o povo mineiro então eu estou aqui como representante de vocês aqui para poder alertar vocês não tem que ter nem bandeira mas como já tem bandeira e está na amarela tem que estar na verde os reservatórios estão tudo lotados muito obrigado seu presidente minha fala de hoje eu tenho tempinho para você esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da guarda do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião votação de requerimento número 756 de 2019 da comissão de saúde a mesa da assembleia a primeira aprovação do requerimento a presidência a presidência passa a submeter a matéria em votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges em votação o requerimento acompanhamos a votação tudo bem tudo bem votaram sim 16 deputados não houve voto não nem branco está portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento número 4.595 2020 da comissão de segurança pública a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio do voto por meio da plataforma Civeges em votação o requerimento acompanhamos a votação do requerimento da comissão de segurança pública em que requer que seja encaminhado ao comandante geral da polícia militar de minas gerais pedido de informações sobre o procedimento adotado para a emissão de certificado do registro de arma de fogo ou porte de arma de fogo tendo em vista os inúmeros relatos de excessiva demora que tem prejudicado os militares que já venderam suas armas de fogo ou se encontram com o certificado vencido à espera de nova emissão votaram sim 15 deputados não houve votos contrários portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 4.619 de 2020 deputada delegada cheiva a mesa da assembleia opinião aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silégeis em votação neste momento os deputados apreciam então votam o requerimento da deputada delegada cheira em que requer seja encaminhado ao secretário de estado de saúde pedido de informações sobre o funcionamento do atendimento médico e a disponibilização de bolsas coletoras aos pacientes customizados no estado votaram sim 26 senhoras e senhores deputados não houve portanto não houve votos contrários portanto está aprovado o requerimento votação de requerimento número 4.648 2020 da comissão de transporte a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silégeis em votação você vê a votação do requerimento da comissão de transporte em que ela requer seja encaminhada ao secretário de estado de planejamento e gestão pedido de informações consubstanciadas na relação das obras realizadas pelo estado ou com seu apoio financeiro e operacional destinadas a mitigação do risco de enchentes alagamentos e desabamentos em áreas urbanas e rurais do estado votaram votaram-se 23 senhoras e senhores deputados portanto não houve votos contrários ao requerimento e está aprovado este requerimento votação de requerimento número 4.803 da comissão de transporte a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma silédias em votação você acompanha a votação do requerimento da comissão de transporte em que requer seja encaminhada ao secretário de estado de infraestrutura e mobilidade pedido de informações sobre o resultado dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo de trabalho criado por essa secretaria e pelo DRMG com o objetivo de discutir e apresentar propostas para melhorar os instrumentos normativos que regem o transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano fretado de pessoas notadamente o decreto estadual 44.035 de junho de 2005 votaram sim 21 senhores e senhores deputados portanto não houve votos contrários portanto estão aprovados o requerimento requerimento número 4943 2020 da comissão de transporte a mesa da assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai se meter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma civetes em votação nesta nesta que é da comissão de transporte que requer ser encaminhado ao diretor geral do departamento de edificações estradas de rodagem do estado de minas gerais pedido de informações sobre o cronograma de execução das obras previstas no edital 13-2018, que dispõe sobre melhoramento e pavimentação do trecho rodoviário Dores do Turvo em trocamento da MG 132, no alto do Rio Doce, na rodovia MG 280 e construção de pontes sobre o Rio Santo Antônio e o Rio Chopotó. Votaram, sim, 23 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o requerimento número 5.709 de 2020, deputado Carlos Henrique. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter na matéria a votação pelo processo nominal pelo meio da plataforma Civeres. Em votação. Mais um requerimento em votação, desta vez do deputado Carlos Henrique, em que requer seja encaminhado ao presidente da Fundação João Pinheiro o pedido de informações sobre o plano de desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha, para os territórios do Alto e do Médio e Baixo Jequitinhonha, bem como todas as ações insetadas pelo programa e os indicativos, sugestões e soluções que o plano apresentou. Votaram, sim, 20... Votaram, sim, 21 senhoras e senhores deputados. Não houve voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Votação de requerimento número 5.710 de 2020, deputado Carlos Henrique. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeres. Em votação. Acompanhamos a votação do requerimento do deputado Coronel Henrique, em que requer que seja encaminhado ao subsecretário de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre o valor total arrecadado pelo Estado por meio dos 10% do Programa de Apoio Financeiro ao Esporte decorrente da concessão de incentivo fiscal sobre o crédito outorgado do ICMS destinado a projetos esportivos com maior dificuldade de captação de recursos. Nos termos do artigo 27 da Lei 20.824, de 31 de julho de 2013, desde a implantação da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, bem como sobre os valores já aplicados dessa destinação e os projetos contemplados. Votaram, sim, 25 senhores e senhores deputados. Não houve votos contrários. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Votação de requerimento número 5.892, 2020, do deputado Coronel Henrique. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeres. Em votação. Agora sim, a votação, então, do requerimento do deputado Coronel Henrique, em que requer que seja encaminhado ao subsecretário de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, pedido de informações sobre o valor total arrecadado pelo Estado por meio dos 10% do Programa de Apoio Financeiro ao Esporte, decorrente da concessão de incentivo fiscal sobre o crédito otorgado do ICMS, destinados a projetos esportivos com maior dificuldade de captação de recursos, desde a implantação da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, bem como sobre os valores já aplicados nessa destinação e os projetos contemplados. Votaram, sim, 24 senhores e senhores deputados. Portanto, não houve voto contrário e está aprovado o substitutivo número 1. Votação de requerimento nº 6.355, 2020, a deputada Ana Paula Siqueira. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Em votação. Acompanhamos agora a votação do requerimento da deputada Ana Paula Siqueira em que requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informações sobre a implantação em unidades socioeducativas de modalidade de cogestão entre o Estado e grupos privados e sobre quais medidas serão adotadas em relação aos servidores efetivos que atuam nessas unidades. Votaram sim, 22 senhoras e senhores deputados. Não houve voto contrário. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1. Votação do requerimento 6.692, 2020, da Comissão de Educação. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Civeges. Em votação, o requerimento. Acompanhamos neste momento a votação do requerimento da Comissão de Educação em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de informações sobre as ações realizadas em benefícios dos mais de 150 mil alunos matriculados na educação de jovens e adultos, e já no Estado, durante a pandemia, especificando-se os recursos usados para manter a motivação dos alunos e para monitorar seus estudos nas salas remotas, salas de aulas remotas, o controle de evasão ou qualquer outro tipo de suporte para quem, por exemplo, estava no começo da alfabetização. A avaliação virtual futura desses alunos e o nível de acesso à internet e à educação remota em geral. Votaram sim. 21 senhoras e senhores deputados. Não houve voto contrário. Portanto, está aprovado o requerimento. Não, passei. Tchau, abraço. Com a palavra, questão de ordem, deputado... Com a palavra, deputado Raul Belém, por questão de ordem. Obrigado, senhor presidente. Caras deputadas, deputados, servidores aqui da casa. Serei bem breve, agradeço pela oportunidade. O que traz a essa tribuna é uma situação extremamente difícil que estamos vivendo no Triângulo Mineiro, em relação à pandemia de Covid-19. A situação está extremamente fora de controle. Nós vivemos um caos em Uberlândia, Araguari, Coromandel, Monte Carmelo, toda a região do Triângulo Norte, o sul de Goiás, que faz divisa conosco também, numa situação muito parecida. E hoje recebo, aqui em Belo Horizonte, dois colegas vereadores de Araguari, o vereador Clayto Brazão, do Partido Social Cristão, o vereador Renato Benegas, do Partido Social Cristão, que vem até o nosso gabinete pedir socorro. O secretário de Estado de Saúde esteve, na semana passada, na região, nós estivemos com ele. E eu quero, assim, alertar toda Minas Gerais, a população, as autoridades, que não deixe chegar ao ponto que chegou no Triângulo Mineiro. E digo, não é falta de investimento. Os investimentos chegaram, chegaram dentro do prazo. Eu tive a oportunidade de colocar alguns milhões na Santa Casa de Misericórdia de Araguari, ampliarmos os leitos de Covid na nossa cidade, mas hoje nós nos encontramos numa situação que não temos condições de montar leitos rapidamente. Estamos tentando montar mais 10 leitos na Santa Casa, o Berlândia está tentando montar mais novos leitos, e a dificuldade é grande de equipamentos, os aluguéis caríssimos, o Estado com a boa vontade de poder credenciar os leitos. O secretário tem colocado isso a todo tempo. E eu quero, inclusive, aqui dizer que tem muito se falado aí sobre que em 2020 o Estado gastou menos que 2019, no meio da pandemia. Isso não é verdade. O Estado de Minas Gerais herdou uma conta da saúde gigantesca, que teve que pagar em 2019 para poder rodar o Estado, para poder funcionar a saúde no Estado. Em 2020 gastou o seu índice constitucional, mas de forma correta, de forma coerente e idônea. Digo que a pandemia em Minas não é falta de recurso. Nós temos recurso, temos tido recurso suficiente para isso. O que nós precisamos agora, nesse momento, é que todos se conscientizem e que nós possamos exercer tudo aquilo que nós já sabemos, que é o afastamento, o uso de máscara, todos os cuidados para que não cheguemos na condição de lotação completa dos hospitais, das enfermarias e das UTIs, como está acontecendo no Triângulo Mineiro. Inclusive, quero aqui também falar do nosso colega, deputado Luiz Humberto Carneiro, que está internado em Uberlândia. Graças a Deus, as informações que nós temos é que ele tem tido melhora no seu quadro, mas é uma questão muito séria. Nós desejamos e pedimos a Deus que o Luiz se recupere rápido e todas as pessoas que estão passando por isso, todas as famílias que estão passando por isso, que nós possamos estar prontos, que o Estado continue trabalhando muito, que nós possamos estar atentos nas nossas regiões, cada deputado em suas regiões, para que nós não deixemos de maneira alguma o nosso povo padecer sem apoio, sem ajuda, dessa doença terrível. Então, volto aqui a pedir encarecidamente a todo o povo mineiro. A Araguari já esteve numa situação tranquila, inclusive, nos últimos meses. Uberlândia e toda a região. Ninguém acreditava mais que pudesse chegar nessa condição. E hoje nós estamos vivendo o pior momento. Então, aquelas regiões que estão em condições melhores, esse é o momento de se cuidar, esse é o momento de ter todas as precauções para que não cheguemos nesse momento, como está acontecendo no Triângulo Mineiro. Muito obrigado pela parte, muito obrigado pela questão de ordem, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Raul Belém. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 2 de março, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. O deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente da Assembleia, encerra neste momento...